É devidamente limpo e em breve o bar do Farma estará a todo vapor mais uma vez. Vê que é o tradicional, a gente fala tradicional o bar do Farma, mas ele lá atrás começou como o bar de Santa Terezinha. E foi preservado, inclusive, né, Santa Rita, Nossa Senhora e a Camisa do Corinthians. É, foi preservado. Gente, cabrito, tô brincando porque tem uma grande novidade. Vamos acompanhar? Veja só. Exatamente. Vamos lá pro bar do Farma? Vamos lá, então. Nós estamos na rua 24, esquina Quatuiuti. Tradicional bar, o bar do Farma. E o que que aconteceu? Por volta de 5 horas da manhã, o corpo de bombeiros através da guarda e pessoas que passavam por aqui informaram sobre um incêndio que estava começando aqui neste prédio. O corpo de bombeiros chegou rápido, mas grande parte, o telhado acabou sendo totalmente destruído. Sobraram aí algumas bebidas, né? Inclusive, vocês estão vendo a Camisa do Corinthians, foi salva, brincadeira à parte. Por que que eu tô brincando? Porque, olha só, Nossa Senhora também preservada, graças a Deus. E a Santa Terezinha, na verdade, Santa Terezinha preservada ali também. E nós conversamos aqui, a polícia esteve no local. Qual foi o caso? Um curto-circuito, curto-circuito no forro, que acabou fazendo com que o incêndio chegasse a essa proporção. Graças a Deus, o corpo de bombeiros agiu rápido. Claro que existe aí um rastro de destruição, perdeu-se o telhado e tal. Mas, eu tive a informação, eu conversei com o Farma agora há pouco. Graças a Deus, tem o seguro. O seguro foi acionado e, provavelmente, com essa questão do curto-circuito, não haverá problema. Claro que agora começa o trabalho de rescaldo e limpeza, mas eu posso adiantar que ninguém ficou ferido. Portanto, este incêndio, quanto é que a limpeza do local já começou, né? E a gente pode até andar um pouco aqui, né? Mostrar que realmente o fogo foi bastante forte, porque nós tivemos aqui, ó, destruição de uma cadeira, alguns bancos, uma chapa também acabou queimando. Mas, graças a Deus, né? Ninguém se machucou. Santa Terezinha foi preservada. É bom falar, ó lá, Santa Terezinha e Nossa Senhora ali, ó, preservadas do incêndio. Ali, ninguém se machucou. E agora, questão de tempo. E dando os materiais sem problema nenhum. O seguro, provavelmente, virá, como foi curto-circuito, na vida que segue. Então, esperar um tempo para reformar, depois nós vamos voltar aqui para mostrar a reinauguração do bar Santa Terezinha, que tem uma tradição aqui em Indaiatuba, um dos bares mais antigos. E agora, mais tradicional ainda, bar conhecido como Bar do Farma. Com imagens de Nenê, Rubinho Queiroz. Bar Santa Terezinha. Rua 24 de Maio, esquina Patu e o Ti, para o programa do Rubinho. Muito bem, vocês acompanharam. Graças a Deus, ali, seguro. Infelizmente, um curto-circuito. Né? Então, torcer. Vocês estão vendo, já estão limpando. E com seguro aí, com toda certeza, deve ir. Se já não foi, vai ainda hoje. Deve liberar. E rapidamente, tenho certeza que o bar do Farma, o bar de Santa Terezinha, estará voltando a funcionar. Que é tradicional, né, gente? Pessoal, aí, à noite, sábado e domingo, você passa 24. Grandes amigos ali, a gente acaba passando e vendo. E é um dos tradicionais bares da cidade. E, graças a Deus, ninguém ficou ferido. Ninguém ficou ferido. Dando os materiais, vocês viram, dá um jeito. O Farma tem seguro, isso é o mais importante. E agora é vida que segue. Vamos esperar rapidinho para... Eu até falei para o Farma, que você for reinaugurar a vida, que nós vamos lá, para mostrar como é que ficou o bar Santa Terezinha, mas o tradicional bar do Farma. Tá certo? Gente, você sabe que o Brasil já foi conhecido como o país dos desdentados. Graças a Deus isso ficou para trás, mas os dentes...